Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista coletiva com Ricardo Goulart. Ricardo, pergunta de Luan e de Vinícius. Goulart, você é uma das lideranças desse grupo, com bastante experiência. Acredito que todos estão ansiosos pela busca do acesso. Como você controla a sua ansiedade? É natural que aconteça uma ansiedade. Faltam poucas rodadas. Estamos muito próximos do nosso objetivo. Temos controlado durante a semana. Tivemos bastante conversa, bastante trabalho também. Sabemos da importância dessa partida dentro de casa. Espero que a gente possa controlar bem a partida e conseguir o nosso objetivo. Jailson Barauna. Ricardo, independente dos outros resultados, é preponderante o Bahia fazer a sua parte. Qual a melhor atitude e postura que o Bahia tem que ter para vencer e não só agradar o torcedor, mas conquistar o objetivo no ano? É entrar concentrado. Buscar o gol o tempo todo. Porque nós sabemos que depende só de nós. Nossa equipe está muito motivada. Teve mais uma semana aí longa de treinos. O professor Barroca tem pedido muita concentração e buscar o gol o tempo todo. Então vamos fazer uma grande partida. Luiz Silmartini pergunta. Goulart, num jogo tão importante como esse final de semana, qual o papel dos jogadores mais experientes como você com relação aos outros que são bem mais novos? É tentar manter a calma, ter bastante equilíbrio. Se durante a partida estiver em algum momento complicado, é saber orientá-los, colocar o astral para cima. Porque nada pode estragar o que nós fizemos até agora. O grupo está desde o começo do campeonato no G4. E essa liderança aí dos mais velhos é tentar manter o equilíbrio. Silval Anjos pergunta. Como fazer para vencer o Vila Nova num jogo tão difícil como o de amanhã? Temos que ter paciência. Sabemos que temos aí 90 minutos. Uma grande equipe, se não me engano, está tendo um retrospecto muito bem aí no segundo turno. Eles estão brigando por uma situação e nós por um objetivo maior. Então a nossa vontade de vencer tem que ser maior que a deles. O Lucas Certa pergunta. O Bahia está muito próximo do objetivo diante da Futebol Autar da manhã. Como fazer para vencer e jogar, Ricardo, sem pensar nos outros resultados? É pensar em nós. Quando o juiz apitar, no início da partida, ficar concentrado os 90 minutos. Porque só depende de nós, os três pontos. E com a ajuda da torcida aí do começo ao final, tenho certeza aí que essa combinação aí não vai falhar. O Manuel Nascimento pergunta. Ricardo, bom dia. Como você está se adaptando dessa função? Ser um atacante e ao mesmo tempo estar voltando para ajudar o meio de campo? Tenho conversado com o Barroca. Ele está deixando eu bem à vontade para flutuar atrás dos volantes. E ter uma chegada boa na área em construção. Nossa equipe se encaixou muito bem nesse esquema tático. Todo mundo entendeu. Estou me sentindo muito bem. Espero que amanhã dê tudo certo. A última pergunta é da coletiva de Gabriel Gomes. Ricardo, você é um jogador marcado por títulos. Qual a diferença de disputar um grande título e disputar um acesso à primeira divisão? Eu acho que no futebol, todo jogador quer ficar marcado de uma forma positiva no clube. Tive felicidade de ganhar títulos e também ter acesso de Série B para Série A. Eu acho que voltar lá atrás, eu tenho um reconhecimento desse acesso também. Hoje eu quero marcar a minha história no Bahia. Estou muito próximo. Tenho certeza que com a força de vocês extra-campo, vamos colocar o Bahia na Série A. E o grupo todo, os staff, os funcionários, vai ter como falar que participou do acesso. E o grupo todo, 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 Obrigado.